Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fashion Car View e hoje eu estou na Toyota Rodobens no Rio de Janeiro em parceria com o site Carpoint News para mostrar para vocês mais um lançamento da marca Corolla Cross GRS 2025, é a versão esportivada do modelo que até o presente momento dessa gravação ainda não teve o seu valor revelado, assim que for liberado pela Toyota eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Meus amigos, quero que vocês opinem sobre esta versão eu sinceramente achei bastante simples para ter um apelo esportivo, conforme a marca diz mas enfim, é uma questão muito pessoal, vamos conferir todas as novidades começando aqui pela frente, o desenho praticamente é o mesmo do GRS 2024 a grade toda em preto brilhante, não ressalta muito porque essa unidade está pintada de preto, né? mas enfim, a principal novidade mesmo fica aqui no conjunto óptico, bem mais bonito nessa parte superior luz de seta, já já vocês vão conferir, ficou um efeito bem bacana com essa grande barra funcionando como DRL e mais abaixo o projetor trazendo iluminação alta e baixa aqui você repara fora auxiliar de neblina também nesta moldura em brilhante com sensor de estacionamento e aqui embaixo você vê aí o estilo mais esportivo nesse para-choque, né? aqui no logo da Toyota fica o radar do piloto automático adaptativo é um carro bem equipado nesse quesito segurança, com esse vinco muito marcante e na lateral a gente tem um desenho um pouco mais agressivo também nessa roda mesclando dois tons de acabamento, a medida do pneu 22550 Aro 18 com essa moldura passando por cima, aqui embaixo a mesma coisa e o logo GR aqui no paralama retrovisor na cor do carro com repetidor de seta traz sensor de ponto cego, rebatimento elétrico e também a função tilt-down sensor da chave presencial na maçaneta coluna B e C nesse preto fosco, né? nesse detalhe aqui, ó com o nome Corolla Cross antena estilo tubarão esse rack de teto seguindo essa pegada aí no brilhante a roda traseira infelizmente não vem com freio a disco aliás, perdão meus amigos, era outra coisa que eu ia falar ela não vem com a pinça em vermelho, né? que eu acho que ficaria mais interessante mas tem sim aqui o freio, logicamente detalhes de acabamento pra vocês conferirem eu tava com essa coisa de freio em vermelho na cabeça então acabou que eu confundi ali mas o que vocês acham? se fosse vermelho, ia dar um tchan a mais aí nessa versão, né? ia combinar com esse logozinho ia trazer um apelo mais esportivado já que é a proposta dessa versão aí conforme a Toyota diz a lanterna mudou praticamente é o mesmo tamanho mas o que mudou mesmo foi a disposição de acendimento e esse grafismo aqui interno já já vocês vão ver com essa pegada aqui, ó mais agressiva, né? você repara essa pintura em brilhante também ela é um pouco saltada pra fora da carroceria o logo GR Sport novamente com o nome do carro pintado de preto logo da Toyota câmera traseira e assim como lá na frente para-choque também nessa parte aqui em preto brilhante com sensor de estacionamento e iluminação refletiva e a grande polêmica permanece essa saída de escape bem grandona aparente, né? brake light integrado o aerofólio não é muito pronunciado acho que merecia uma coisa mais agressiva, chamativa, né? e aqui você tem a abertura elétrica do porta-malas diferentemente da versão XRE que vocês já viram aqui no Fast Carville bom, 440 litros o espaço é muito legal com essa luzinha, ganchinho tem essa redinha de privacidade mais um ganchinho desse lado os bancos são bipartidos os tapetes muito bonito, olha só com o nome Corolla Cross GR e essa borda em vermelho material macio ao toque e o step temporário até 80 km por hora, né? você tem ganchinho aqui também presente pra amarração e mais acima proteção plástica com travamento e o fechamento de forma elétrica certo? o que vocês acham, galera? pra uma versão GR eu acho que tá bem simplesinha no visual, né? comenta aqui embaixo quero saber bom, esse carro esse carro vem com suspensão semi-independente com eixo de torção e barra estabilizadora o ângulo de saída 36 graus aqui na frente 21 graus e as medidas dele são as seguintes temos 4,46 metros de comprimento 1,62 de altura 1,82 de largura 2,64 de entre-eixos e altura do solo 16,1 centímetros certo? vamos ver agora detalhes internos será que mudou? bom, o acabamento eu gosto aqui em cima material soft com essa costura em vermelho maçaneta porém em plástico e aqui você tem material macio também em couro com preto brilhante rebatimento do retrovisor ajuste dos vidros temos aqui saída de som porta-garrafas porta-objetos plástico duro não tem soleira acho que merecia afinal de contas é uma versão diferente abertura da tampa do combustível pedaleiras normais e aqui algumas funções específicas abertura do porta-malas dados de trip farol automático e aqui ajuste a altura do faixo o banco é bem legal isso sim faz jus a essa versão mais esportivada com alcântara aqui no centro galera é alcântara ou alcantara muita gente me corrige quando eu falo de um jeito do outro jeito também enfim abas pronunciadas com o logo GR estampado aqui e costura em vermelho ajuste elétrico de profundidade inclinação já temos sete airbags e o cockpit a gente já conhece das outras versões volante forrado em couro com esse vermelho novamente logo da Toyota configuração do painel e multimídia e aqui tudo referente a piloto automático adaptativo tem também aqui auxílio de faixa e o controle da distância do carro da frente pedal shifts aje de seta com acendimento automático e aqui limpador dos para-brisas com a função intermitente também automática o ajuste da coluna você faz de forma manual tanto altura como profundidade Corolla Cross em funcionamento conferindo o painel digital belíssimo de 12 polegadas mas nisso aqui a Toyota mandou muito bem mostrando para vocês que desse lado tem o RPM com a temperatura do outro lado a velocidade com o nível do combustível e no centro bastante coisa como a posição do câmbio e também a velocidade digital você colocando para baixo ele troca as informações mostrando aí todo o auxílio referente a parte de condução semiautônoma configurações totais mensagens de status do carro e também aqui do lado você observa o estilo de condução o que você estiver ouvindo na multimídia um menu sem nenhuma informação e aqui uma média total de consumo desse outro lado a mesma coisa com agora informação de direção tempo de viagem trip A trip B além também de média total de consumo novamente e tudo referente a segurança quando você vem aqui para o centro e aperta nas configurações ele vai abrir o ajuste do relógio brilho do painel auxílio de faixa tem também aqui o sensor de ponto cego alerta de colisão tudo de segurança e configurações do veículo aqui para você configurar a abertura da tampa do porta-malas e idioma unidades tipo do medidor tem esse duplo esse aqui focado no RPM legal e esse aqui com uma pegada mais minimalista além disso você tem a possibilidade de trocar o estilo do medidor estamos no esportivo ele traz também o robusto o inteligente legal e esse aqui casual ficou bacana o esportivo logicamente combina mais com essa proposta do GRS e é basicamente tudo isso meus amigos um painel realmente bem completo não posso dizer a mesma coisa desta multimídia é a mesma que a gente já tinha no modelo anterior uma tela de 10 polegadas com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e traz esses comandos físicos aqui na lateral de home volume e para você conectar o seu smartphone e ela reflete bastante quando bate a luz do sol isso eu não curti mais abaixo informações da música o que você estiver ouvindo no momento e falando em música tem essa função aqui para você trocar a fonte de áudio a MFM USB Bluetooth e a projeção com seu smartphone também tem aqui o menu do telefone projeção dados do veículo de forma geral informação de rotas tem aí velocidade média autonomia consumo de combustível para você ter um controle maior e configurações propriamente de dispositivos parte de som equalização toque do telefone mostrando aí para vocês grave, médio, agudo a qualidade do som até que é interessante já fiquei um tempo aí com esse carro e consegui testar idioma, atualização o visor Wi-Fi e outras coisas acho que eu poderia trazer mais funções mas enfim aqui embaixo botão de ignição start-stop com assinatura GR duas saídas de ar bem posicionadas alerta e o ar-condicionado digital de duas zonas nessa versão com a função automática e assim que também controle da zona 1 e aqui da zona 2 certo? intensidade do vento através desse botão e aqui as demais funções entradinha USB normal e carregador de celular por indução ponto positivo manopla de câmbio CVT que simula 10 velocidades a imagem da câmera traseira para vocês conferirem não é muito boa né? a linha guia não acompanha o ângulo lembrando que a direção é elétrica ele traz essa posição sequencial também para você passar as marchas colocando para cima ou para baixo isso aqui eu gostei bastante tem o modo power mais esportivo olha essa animação galera que espetáculo né? traz aí também o normal e o power somente esses dois diferentemente da versão XRX híbrida com essa manoplinha forrada em couro costura em vermelho e tem aqui o controle de tração e estabilidade também bastante preto brilhante e a maior novidade dessa linha 25 até que enfim freio de estacionamento eletrônico bacana com a função auto-hold e tem isso aqui também que eu já tinha comentado para vocês a função tilt-down ali no retrovisor dois porta-copos a chave do modelo com abertura e fechamento das portas e também do porta-malas e aqui acionamento da buzina GR presente copo de braço vai para frente e para trás forrado em couro espacinho aqui razoável não é fundo com uma tomadinha 12 volts porta-luvas compartimento razoável também não estou vendo luzinha pelo menos aparentemente retrovisor eletrocrômico bacana com a luz da cabine aqui ó amarelinha e temos teto solar nesta versão muito bom com aqui ó a redinha trazendo abertura manual o teto propriamente com essa abertura elétrica show de bola tá um sol insano aqui no Rio de Janeiro PQP para todo mundo com esse teto escurecido para o motorista também para sol com espelho e luz desse lado a mesma coisa e aqui o alarme volumétrico no quesito acabamento material rígido em toda essa faixa frontal aliás essa faixa superior aqui na frontal sim que é o material mais macio novamente com esse vermelho e esse detalhe aqui ó um pouquinho mais claro em volta da saída de ar beleza e aí o que vocês acharam dessa interna não mudou muito né só mesmo o painel aqui atrás eu gosto desse acabamento da porta porque segue mesmo padrão lá da frente material macio com costura em vermelho a maçaneta porém que é em plástico couro onde você encosta o braço porta copos comando do vidro e a saída de som essa porta não tem um ângulo muito grande de abertura por exemplo quando a gente compara com o renegade mas você tem um fácil acesso o banco também seguindo o padrão lá da frente com essa parte aqui em alcântara ou alcantara como queiram e nessa lateral é um couro bastante confortável e tem essa aba muito pronunciada uma característica já marcante do Corolla Cross apoio de cabeça para todo mundo com apoio de braço trazendo dois porta copos isofix presente e vamos entrar para ver como fica aqui a minha situação fico tranquilaço pessoal sobrando aí mais de uma mão o banco está bem para trás e mesmo assim eu estou de boa não tem porta revista somente desse lado duas saídas de ar com duas tomadinhas USB do tipo C mais abaixo o túnel central é mediano não é tão elevado então atrapalha só um pouco uma terceira pessoa que vem sentar aqui luzinha da cabine traseira amarela PQP retrátil com ganchinho ajusta a altura do cinto você consegue fazer airbag de cortina presente e no quesito altura de cabeça é esta a minha situação aqui no Corolla Cross como eu disse essa aba aqui é bem legal eu gosto bastante dessa parte traseira do Corolla por causa disso aqui então você fica realmente bem seguro bem preso aqui nessa versão esportiva se bem que o motor é 2.0 aspirado não faz muita diferença mas enfim mostrando aqui para vocês agora como eu fico de perfil sobrando mais de uma mão um ponto bacana também aqui na parte da altura certo? vamos ver agora motorização ainda não foi dessa vez que a Toyota colocou o motor mais potente nessa linha GRS do Corolla Cross temos aqui apesar disso um bom conjunto 2.0 aspirado 16 válvulas flex 4 cilindros com injeção direta e indireta de combustível e duplo comando de válvulas no cabeçote é um motor bastante confiável são 177 cavalos no etanol 169 na gasolina 21.4 kg de torque para ambos os combustíveis com o câmbio CVT que simula 10 velocidades o 0 a 100 fica na casa de 9.8 segundos velocidade máxima 195 km por hora lembrando que agora ele ficou um pouco mais econômico já já vocês vão ver ele não traz uma capinha nessa parte principal vem com manta acústica mas ficou faltando a haste pantográfica agora sim de acordo com o Inmetro ele ficou mais econômico na cidade no etanol 8.2 na gasolina 11.6 na estrada no etanol 9.3 e na gasolina 13.3 km por litro e aí vale a pena ou não vale mais informações vou deixar na descrição e agora toda a iluminação do GR 2025 meus amigos ficou um luxo essa frente com esse conjunto óptico olha só que bacana na parte superior nesses quatro pontos iluminação de seta dinâmica nessa grande barra funcionando DRL e mais abaixo no projetor iluminação alta e baixa farol de neblina também branquinho repetidor de seta no retrovisor e aproveitando que eu estou desse lado não temos ajuste elétrico para o banco do passageiro tá somente esse aqui de inclinação e a traseira com nova disposição de acendimento o que mudou mesmo foi só aqui embaixo né luz de seta halógena de ré também e aqui uma luz de posição em LED com essa cavidade bem marcante a placa na cor amarela e desse lado fica lanterna de neblina e na parte de segurança essa versão já é bem completa trazendo Toyota Safety Sense com piloto automático adaptativo assistente pré-colisão com frenagem autônoma de emergência com detecção de carro pedestre e ciclista farol alto automático alerta e assistente de mudança de faixa com controle de direção temos também assistente de rampa controle de tração e estabilidade além dos sete airbags beleza então é praticamente isso meus amigos o que vocês acharam dessas mudanças um pouco discretas aqui na versão GR 2025 do Corolla vale a pena? então tá aí pessoal o vídeo de hoje foi esse Corolla Cross RS 2025 ainda não temos todas as informações desse lançamento assim que for lançado oficialmente vou fazer um vídeo mais completo pra deixar tudo certinho pra vocês beleza? um grande abraço se você gostou deixa o like se inscreva no canal e até a próxima e aí e aí